Salve, salve, guys! Com o crescimento do eSports no Brasil, a PENGAME abre as suas portas e contrata uma equipe de Dota 2. Pra quem não sabe, o começo da PENGAME foi ali também, no Dota 2, junto com o Counter-Strike. Não tem como deixar mais esses jogos que estão crescendo muito de lado, por isso se trata de uma organização multi-gaming e agora a gente vai bater um papo com essa galera toda do Dota 2, que já está aqui na PENGAME HOUSE, pra dar uma treinada tanto pro evento da XMA quanto pro evento da Brasil Game Show. Vem comigo! Então é isso aí, ao meu lado, o King GRD, cara que joga ali no mid, aí no Dota 2. Meu querido, a gente já tem uma passagem internacional na sua carreira, você conseguiu ir pro Madryn Hockey, mas a gente sempre soube que seu carro-chefe era o Dota 2. E acontecendo, na verdade, todas essas mudanças, além de várias organizações surgindo de campeonatos, o Dota 2 crescendo muito no Brasil, o que você espera pra essa nova fase do Dota 2 aqui, King? Na verdade, já joguei tudo, joguei RON, joguei LOL, botei pro Dota, fui de várias organizações tops do Brasil, aí pô, mas o Dota tá no sangue, né? Tem que botar pro Dota, cara. Aquele Dottinha, pô, não é igual a mulher, Dottinha e mulher é a mesma coisa. É mesmo, pode por quê? Menina isso. Vixe, você joga um Dota relaxando, como é super relaxo? Só falta uma cervejinha, tá ligado? É tudo perfeito, tá ligado? Mas esse ano, o Dota vai crescer, próximo ano também. Vai não, já. Já tá crescendo. É uma curva absurda, né? O primeiro passo vai ser a X5MA e depois ter a BGS. É que agora, por que que você... Você já disse, você já jogou pela PEN, não jogou? Joguei. Por que que você... Por que vocês voltaram, vocês chegaram e falaram, não, acho que a gente tem que estar realmente na PEN? Que houve ali que vocês falaram assim, não, a gente precisa estar na PEN. É, eu já joguei com o Palas no time, já joguei, tipo, desde o começo da PEN, eu fui do PEN. Aí, só que eu conheço o PAD, assim como ele é, ele sempre ajudou a gente, tem cara inteligente, tá ligado? Que, tipo, pode mudar o jogo, a forma de jogar, né? Aí, como a gente tá precisando de um cara experiente pra picar, pra pensar, pra pular estratégias, pra estudar... Aí, o que mais pesou na escolha foi a PEN, por causa do PAD mesmo. Certo? O que que aconteceu que, de repente, todo mundo esperava que o PAD tivesse na live do time, e daí, pra surpresa geral, ele não tava? Foi, foi. A gente fez algumas adaptações pra role, só que, como o PAD sempre foi sup, e a gente já tem dois sup, a gente queria adaptar outro player na outra função. Só que não ficou muito bom, entendeu? Aí, a gente preferiu voltar como era antigamente, aí continuou no time. Só que o PAD agora virou coach e ajuda a gente bastante, tipo, qualquer jogo, campeonato, que tá lá, a gente tá dando opinião sobre o PIC, e, tipo, acho que 90% do PIC ajuda o PAD. Maravilha. É, nesse primeiro evento, pra XMA ali, é, o que que espera? Muita gente, a galera do Dota realmente comparecendo em peso, porque aí, se eu não me engano, a XMA fez até um bilhete com desconto pra galera que fosse no Dota há dois meses. Quando eu fui pra DreamHack pelo ROM, é, eu pude, sei lá, o Dota, mano, eu vi que é uma coisa bem grande, tipo, descomunal, tá sabe? LOL também eu vi lá, e ROM. ROM, tipo, foi mais ou menos, mas no Dota lá, teve uma área gigantesca, mano. Eu espero que no Dota, nesse primeiro lugar, também seja a mesma coisa. É, então agora você falou, em espaço gigantesco, pelo menos também, lá pra, pra BGS, pra Brasil Game Show, é, tá ali a galera tá fazendo aquela expectativa de 4 mil lugares sentados pro Dota 2, cara. E aí, sentado ali na frente daquele palco, e olhar toda aquela galera, o que que você vai sentir? Eu sei que como falou, já jogou, é, vários tipos de jogo, mas, é, o Dota 2 tá no seu coração, o que que você espera aí também pra esse campeonato da BGS, parece que tem uma, 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 uma prize boa ali, de 60 mil reais, cara, e muito dinheiro. É, muita grana, tipo, o segundo campeonato presencial desse ano, vai ser uma grana bombástica, assim, tá ligado? Aí vai ter muitas pessoas, vai ter time novo já começando treinando, tipo, eu espero do melhor, né? Vai ser tenso, eu acho que na hora, mas, eu espero que tudo dê certo. Maravilha, esse aí é o KingGRD. ADR, ao meu lado, considerado por muitos, um dos melhores carries aí do Dota 2. E eu quero fazer a pergunta pra você, e a pressão sobre esse título imposto a você, ADR, como é que é lidar com isso? É muito grande, tipo, eu, eu realmente não me considero melhor, o melhor do Brasil mesmo, eu não me considero melhor, mas, tem muita gente que acha, tipo, eu posso estar entre os melhores, mas eu não acho que eu sou melhor ainda. Bom, então, o que daí você lida com esse título fácil, pela, pela sua humildade mesmo? Você fala, poxa, eu posso estar entre os melhores, mas acho que sempre tem alguma coisa a acrescentar, melhorar, por isso que você consegue lidar um pouco com essa, entre a sua expressão? Hum, não, tipo, não é por ser humildade mesmo, eu olho mesmo, sobre geral, tipo, eu não tô pensando que eu tô sendo humilde falando isso, porque eu não acho que eu sou melhor ainda, seria somente isso. Maravilha, agora eu quero saber, mudando aqui o foco, assim, sobre prontos presenciais, é, antigamente, tipo, os campeonatos, os eventos de Dota, é, eles eram todos online, agora com essa curva que tu tá tendo, de eventos presenciais, como é que você pretende lidar com isso, com o público alimitando, com a galera acompanhando, como é que você imagina que vai ser essa energia na hora do game pra milhares de pessoas? Vai ser difícil, provavelmente eu vou tremer muito quando estiver lá no palco, mas tem que fazer, né? Faz parte, né? Fios, quem não tem um fiozinho na barriga ali nas primeiras vezes, né? Com certeza. Maravilha, queria saber de você agora, é, quem pode ser a pedra no sapato da PEN, tanto no evento da XMA, quanto aí na Brasil em Chão? Todo mundo conhece esses dois times, THD e KD, todo mundo sabe que esses dois estão, a gente tá, nós, 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 os três times, PEN, THD e KD, nós estamos ali no top e estamos sempre brigando pela primeira colocação. Tudo que o público pode esperar, na verdade, então, são um show, uns belos confrontos, esses dois eventos. Com certeza. Maravilha, muito obrigado, DR. Maravilha, agora com o Ned ao meu lado, suporte da equipe de Dota 2 da PEN. Isso aí, o negócio é o seguinte, muitas equipes surgindo, as organizações apostando e eu queria saber de você, o que você acha disso? Por exemplo, hoje tem, vocês estão aí na equipe da PEN, estão com uma estrutura bacana, dormindo no hotel, vim treinar na PEN House, também tem a equipe da KD, que tá, vai, na verdade, fazer seu treinamento também, agora, mais perto, na verdade, do campeonato, numa estrutura também de Game House. Queria saber de você sobre isso, se você acha que cada vez mais e mais o Dota 2 vai crescer, as organizações vão começar a olhar pra esse jogo. É, eu acho que a partir do final do ano desse 2014 e início de 2015 vai ser o auge dos Dota 2. Porque agora com esses campeonatos presenciais grandes, como a XMA, BGS, vai ter a Nerd Legends, vai ter o UGameplay, são campeonatos grandes e fortes, que vai ter bastante pessoas, vai ter um público legal, uma premiação boa, então as organizações vão começar a investir no Dota 2 e eu acho que daqui pra lá é isso aí, vai cada vez mais. Bom, você sabe que a Valve ainda não é tão presente aqui no Brasil como é lá fora, quanto que nem o Indy International, e eu queria saber de você sobre como seria o comportamento da comunidade, já que a XMA criou até um ticket pra galera vir acompanhar na XMA ou Dota 2 com um desconto. Queria saber se de repente, se acontecesse de puxar pro lado da comunidade um apoio que nem teve por The International, um bilhete do milagre, assim. Como é que você acha ter comunidade e agilha? Cara, a comunidade tá sempre tentando subir a ausência da Valve aqui no Brasil, tentando criar os campeonatos, como tem a Nomad que criou a Rockets League, tem a Teamplay que faz a divulgação dos campeonatos, das entrevistas, tem a Last Hit que é uma organização nova agora. Então, eu creio que tá todo mundo querendo crescer esse cenário, independente de que todo mundo tá querendo ajudar, porque a Valve normalmente ela só vai investindo na internet, então o pessoal tá querendo... Você acha que em 2015 ela já começa a olhar contra os olhos aqui pro Brasil? De repente partindo por essa comunidade, pelo que pode acontecer na XMA, pelo público que eles estimam, que a galera aqui no Brasil estima de ter na BGS, que são 4 mil lugares sentados, você acha que realmente dando esse boom? A comunidade realmente se unindo, comparecendo nos eventos. Você acha que em 2015 eles podem olhar contra os seus olhos aqui pro Brasil? Torcemos que sim, né? Mas não dá pra saber porque o cenário, por exemplo, o cenário norte-americano, o cenário asiático, o cenário europeu também é muito grande, mas mesmo assim a Valve dá aquele apoio também. As próprias organizações, igual teve o campeonato coreano, que teve o da HyperX, teve o campeonato da HyperX, teve o campeonato da Red Bull, então são outras organizações, não é a própria Valve. Mas quem sabe mais pra frente ela começa a investir, tomara que... E o que esperar da equipe da PEN tanto pra XMA quanto pra Brasil Game Show? Então, cara, estamos contando com a torcida de todo mundo, vamos dar o nosso máximo pra ganhar esses campeonatos e torcer e vamos ganhar tudo isso aí, mano. E aí